Música O atraso nos repasses aos hospitais filantrópicos pela Prefeitura de Cuiabá foi tema de debate na Comissão de Saúde da Assembleia. Isso porque os membros do grupo de trabalho receberam um ofício relatando o problema, encaminhado ao Parlamento pelo Comitê de Intervenção na Saúde da Capital. Nós recebemos um ofício da interventora relatando as dívidas que o município de Cuiabá tem com os hospitais filantrópicos, que somadas são mais de 30 milhões de reais, com o Instituto Lyons, com o Hospital de Câncer, com o Hospital Santa Helena, com o Hospital Geral de Cuiabá. Agora, é importante que, além do relato da existência da dívida, que a interventora nos encaminhe informações sobre o planejamento para a quitação dessas dívidas. É o que aprovamos na comissão hoje, encaminhar um requerimento à interventora, solicitando o planejamento para a quitação dessas dívidas, exatamente porque a gestão da saúde em Cuiabá está sob a responsabilidade da intervenção estadual. Na mesma reunião, os deputados decidiram pela realização de eventos nas cidades de Sorriso e Sinop. A comissão foi provocada pelas secretarias de saúde dos municípios e deve realizar visitas técnicas e audiências públicas locais. Para debater a situação da saúde nos dois municípios, em Sorriso e em Sinop, e para debater o funcionamento do hospital regional nas duas cidades, faremos essas duas audiências públicas também durante o mês de maio. Por fim, os membros da Comissão de Saúde da Assembleia aprovaram parecer favorável a um projeto de lei do deputado Eduardo Botelho, que trata da política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes pública e privada de saúde. O PL 29 de 2023 prevê a obrigatoriedade de aplicação de questionário para investigação e acompanhamento de depressão perinatal em gestantes e puérperas. O relator da matéria foi o presidente da comissão, deputado Lúdio Cabral. Esse projeto é um projeto positivo porque chama a atenção para a necessidade de nós diagnosticarmos depressão na gestação, no período perinatal, para evitar comprometimento tanto da saúde da mãe quanto da criança. O projeto agora segue para votação em plenário. A próxima reunião da Comissão de Saúde está prevista para ocorrer no dia 9 de maio. ...unidades básicas de saúde de Mato Grosso... ...